Lá vai fogo Tenta, 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 tenta Pateando na tua pa Pateando na tua pa Pateando na tua pa Socorro hei Esse meu fone é o MTS Azeita Mais voltado que nunca hein Apaga luz aqui não vale a hora Que começar É piranha acertando o cachaca Cê adora na pique, né? Apaga a luz aqui no baile A hora que começar é piranha, cê adora na pique, né? Apaga a luz aqui no baile, apaga a luz aqui no baile Esqueça tudo, é escuro, é escuro, é escuro Apaga a luz aqui no baile, apaga a luz aqui no baile Esqueça tudo, é escuro, é escuro, é escuro Meu braço na seta, queirando fuder Pra tá novinho, vou te enlouquecer Apaga comigo, DJ tá covarde, vamos fuder Nas ruas baixas, tu vem puxando meu cabelo Vem puxando meu cabelo Por causa do DJ, ele botou sua porrada Seca, tamo rajadão, tamo rajadão Ele botou sua porrada, seca, 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 tamo rajadão Mas e ti a ti te acaba, o caralho só lança prava Caralho! Bateando na tua mã É o impacto do meu seu Só cor hein ! Esse não vai neto em Terresse Apagá luz aqui não vale a hora que conversar Apagá luz aqui não vale a hora que conversar Apagá luz aqui não vale a hora que conversar É piranha, sentaram com a teca, sentaram na pica né Apaga a luz aqui no bar, apaga a luz aqui no bar Esqueça tudo, é escurinho, é escurinho, é escurinho Apaga a luz aqui no bar, apaga a luz aqui no bar Esqueça tudo, é escurinho, é escurinho, é escurinho Meu braço na treta, queirando poder Pra tá novinho, vou te lopecer Acabar comigo, DJ tu covarde, vamos fudendo Nas ruas baixas, tu vem puxando o meu cabelo Vem puxando o meu cabelo, vem puxando o meu cabelo O fasa do DJ, ele botou sua porrada sem catão Tão arranjado, ele botou sua porrada sem catão Tão arranjado, ele botou sua porrada sem catão